Olá, internauta! Está no ar o Boletim da Copa América, a conexão mais rápida do Brasil com as notícias da competição sul-americana. A maior expectativa do treino deste sábado era sobre a participação de Thiago Silva. E assim como na sexta-feira, o zagueiro não foi a campo. Diante da preocupação, o médico Rodrigo Lasmar tranquilizou a imprensa. Lasmar explicou que as dores na coxa melhoraram e que Thiago tem chance de enfrentar o Paraguai. A partida é neste domingo, às quatro da tarde. Caso o zagueiro do Milan não tenha condição de atuar, o favorito é Davi Luiz. O atleta do Chelsea foi titular de Mano Menezes nos primeiros amistosos. Por outro lado, Luizão pode ser escolhido por conta de sua experiência. Cortado da seleção, o volante Sandro deve ficar três meses longe dos gramados. O jogador do Tottenham operou o joelho esquerdo nesta sexta-feira e este seria o período de recuperação. Feliz com o retorno à equipe titular, Robinho falou com os jornalistas. O atacante explicou que ficou chateado com a reserva. O jogador afirmou ainda que o atleta que é feliz no banco não merece estar na seleção. De acordo com o levantamento da empresa Socialmetrics, Messi é um fenômeno também na internet. O camisa 10 é o jogador da Copa América mais buscado na rede. Segundo a pesquisa, 82,3% das buscas são pelo nome do melhor do mundo. O goleiro do Chile, Cláudio Bravo, admitiu que sua equipe queria evitar o Brasil na Copa América. O motivo? As sucessivas derrotas nos campeonatos anteriores. Mas, caso o Chile vença a Venezuela e o Brasil passe pelo Paraguai, as seleções se encontrarão nas semifinais. O boletim da Copa América fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho